Estamos chegando na Suíno Festo de Encantado. Venha ver essa zoeira. Muita gente de fora, isso é o que chama a atenção. Chegou o pessoal de Porto Alegre. Chegou o pessoal de Atagorda. Chegou o pessoal de Guaporé. Temos comissões de vários lugares do estado participando. Muita gente do Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo. Alegria, comida, bebida, muito bom. Os talentos da Suíno Festo. Eu estou na Suíno Festo aqui em Encantado e eu moro no Lambarinho.